Eu acho que a gente está à disposição sempre de ajudá-lo, também na parte pessoal do Neymar, que é lutar sempre para fazer gols, essa coisa toda. E ele também é um garoto muito humilde, que sabe ouvir, que quer evoluir, que quer ajudar o grupo, na parte coletiva também. Então a gente tem que estar feliz, porque a gente tem um grande jogador que daqui a uns anos vai lutar para ser o melhor do mundo, se não for já agora, nesse Mundial, que ele tem a oportunidade de ser o cara. E a gente está sempre disposto a ajudá-lo a melhorar, a evoluir, porque ele é muito importante para nós, como todos os outros jogadores também. O que a gente tem a consciência é que o Neymar é o grande jogador nosso. Ele é o jogador de ouro, onde nós temos que blindá-lo ao máximo dentro e fora de campo. Temos que fazer de tudo para criar jogadas para ele desequilibrar, que é o jogador, um dos melhores do mundo hoje. Então a gente vai fazer de tudo para dar muito mais opções para ele se destacar em campo. A gente sabe também que a marcação dele sempre vai ser dobrada, e aí que vai aparecer o coletivo. Cada um ajudando de uma forma, e não vai ser só o Neymar que vai ser decisivo durante o Mundial inteiro. Nós temos jogadores em todos os setores para ser decisivo para a gente. Com certeza ele é um cara que desequilibra com a velocidade, com o talento que ele tem. E com certeza é um ponto de desequilíbrio. Não acredito que seja o único. A seleção tem grandes jogadores. E era normal o primeiro jogo, depois de uma semana fora de trabalho, começar um pouco, assim... Não começar já o máximo voando. A gente sabia que ia ter um ponto de dificuldade e aos poucos ia encontrar o melhor futebol. Claro, com o Neymar desequilibrando, encontra mais rápido. Eu acredito que se não tivesse ele, a criatividade dele, ia demorar em encontrar. Mas ele não tem que fazer uma diferença e dar um toque de criatividade. Independente do modo de... Ele pode decidir uma partida sozinho. Acho que isso é identificado a cada partida. Mas claro que o conjunto ajuda muito mais.